Olá meus amigos do canal Silva Cadote na Amazônia hoje 26 de novembro de 2022 nós estamos já ao fim de novembro e esse que vai passando aqui é a Ferry Bolt Denise Coimbra que viaja até o município de Pomba nosso município vizinho aqui da cidade de Nova Olinda passando aqui pelo rio Madeira que acabou de sair aqui do porto hidroviário de Nova Olinda esse no lado esquerdo bem no canto esquerdo é o comandante Paiva 2 um barco que é histórico é um barco bem bem conhecido aqui na região aqui na frente Nossa Senhora de Parecida que viaja até o município de Itacoatiara você pode observar a coloração do rio Madeira já está um pouco barrenta que indica que estamos no período da enchente né e fica bem escuro mesmo e a nossa frente aqui o um dos barcos maiores da região aqui o barco Diego de Madeira Mestre João Fonseca mas ali atrás está o barco motor seis irmãos sétimo um pouco mais lá para o finalzinho o barco que viaja até o município de Itacoatiara que é o barco radiante hoje 26 de novembro um dia bastante chuvoso amanheceu chuvoso aqui na cidade eu acredito que várias partes do Amazonas e resolvi gravar esse vídeo aqui somente para dar mais uma atualizada para vocês aqui no canal você que ainda não é inscrito já te convido a se inscrever deixar o seu like seu comentário aqui dizendo de onde você é se você curte nosso conteúdo e com certeza eu irei responder a sua mensagem é isso pessoal até o próximo vídeo fui